Música Olha! Ricardo Domingos! As águas do São Francisco estavam voos Em cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não fui atravessar Mas isso eu acho que foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite em morar Passei a noite em morar Ao lado da moreninha estrela Na água baixada Enquanto a água baixava Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi na São Pedro Que ia aumentar sem gente São Pedro Eu estou gostando As avas podem aumentar E meu amor Fica contente Assim ó Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi na São Pedro Que ia aumentar sem gente São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentar E meu amor Fica contente E de um pra parar Parou Ê galera